Estamos muito felizes de começar mais um Vida e Saúde na sua companhia. Vem pra cá, ó. Timão do Meixas está aqui reunido, apostos, pra fazer você se mexer. Vamos falar oi? Rubinho, como é que você está hoje? O bem? Quinta-feira com cara de segunda, de tanto ânimo. Exato. Tânia Santos. Estou ótima. De olho em você. É, porque é o seguinte, você sabe que na quinta do Meixas se adia de você fazer o seu corpo, mandar o sedentarismo embora, a preguiça embora. Não, vamos terminar bem essa semana. E é claro que quando a gente fala de exercício, de movimento, a gente precisa de combustível. A doutora Amanda está aqui pra nos ajudar como nutricionista. Você está bem, doutora? Ótimo. Na paz do Senhor, graças a Deus. Que bom, que bom estar com você. Vem pra cá. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Você está ouvindo aí muito ao longo desse mês a importância do cuidado, da prevenção, da conscientização do câncer de mão, não é mesmo? Hoje nós vamos trazer essa conversa aqui pro exercício físico. O educador Rubinho Faustino vai nos ajudar a entender como o exercício físico vai atuar na prevenção, diminuindo inclusive a mortalidade do câncer de mama. Do câncer em geral, vamos falar, tá? Mas eu quero que você foque aqui na atividade física, no exercício físico feito pra esse fim. E hoje vamos ter treino, claro. A Tânia Santos traz dois treininhos aqui pra você fazer aí da sua casa. Então só prepara. Como que eu preparo, Tô Eru? Põe um tênis confortável, põe uma roupa que dê pra você se mexer, pra você se movimentar, porque você precisa agarrar essa oportunidade e fazer junto com o nosso time aqui. Gente, hoje tem mais um episódio do nosso documentário A Máquina Humana. É, vem pra cá, você vai acompanhar um trechinho por aqui. E eu quero muito que você aproveite mais essa oportunidade de refletir sobre o cuidado que a gente precisa ter com a máquina, esse organismo vivo que Deus nos deu. Na receita, olha como a Arlete inovou, gente. Tem bolo de pote e o sabor é laranja com damasco. Olha que delícia! Você vai aprender a fazer essa maravilha aí na sua casa também. Só fica com a gente porque o programa está começando. E quando a gente começa, a gente traz uma reflexão. Gente, olha aqui, olhando o devocional. Ó, Matheus, olha o quanto já passou. O ano já está quase todo aqui, ó. Falta só um tiquinho. Quanto Deus ainda tem pra nós ao longo desse ano, não é mesmo? Deuteronômio 16, verso 20, diz assim, olha aqui. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Eu gosto muito dessa parte de Deuteronômio, desses capítulos mais aí, 15, 16, porque nós encontramos na Bíblia uma série de recomendações. O povo de Israel estava prestes a desfrutar aquilo que Deus havia prometido a eles, a terra prometida. A terra onde manaria leite e mel. Mas essas recomendações que Deus dá ao povo são recomendações válidas para nós hoje. Que estamos também à beira, estamos muito próximos de desfrutarmos o céu na presença Dele. A terra prometida de verdade, a terra plena. Nós também precisamos seguir orientações para desfrutarmos enquanto estamos ainda no trajeto. O cuidado com a saúde, o cuidado com a sua mente, o cuidado com aquilo que você se alimenta intelectualmente precisa ser levado a sério na nossa vida, para que a gente possa desfrutar plenamente das bênçãos de Deus em tudo, em tudo. Então, Deuteronômio 1620 pede aqui para a gente andar na justiça. E eu espero que você peça a Deus que te ensine a fazer isso do jeito dele. É Vida e Saúde começando por aqui em 30 segundos. A gente conversa um pouquinho mais sobre como os exercícios podem prevenir e também ajudar no tratamento do câncer. Até já! Estamos aqui com esse programa ao vivo para falar sobre prevenção de verdade. Não é só fazer o exame, não é só fazer o autoexame, não é só verificar aí nessa campanha do Outubro Rosa. Você precisa se cuidar diariamente e a atividade física faz parte desse cuidado. É sobre isso que a gente fala hoje por aqui, mas eu quero ouvir você, quero saber a sua dúvida, o seu comentário. E a gente vai trazer aqui para os nossos especialistas, doutora Amanda que é nutricionista, Rubinho e Tânia que são educadores físicos. Você pode dizer aqui o que você quiser perguntar ou contar a sua experiência aqui sobre essa relação do câncer e do exercício físico. Quer? Então manda aqui para a gente nosso WhatsApp, você acessa através desse QR Code bem aqui. Ou então digitando nosso contato que é 12 982 66004, é o WhatsApp do Vida e Saúde e você pode falar com a gente ao longo desse programa. Tá bom? A gente sabe que quando o exercício físico é feito de forma correta, a respiração acontece de forma mais profunda, não é mesmo? Você fica mais ofegante, você puxa o ar com mais força. Eu quero saber aqui do Rubinho e também a doutora Amanda pode participar aqui, mas eu quero entender essa relação da respiração profunda durante o exercício físico e o tratamento e também a prevenção, óbvio, do câncer aqui hoje, Rubinho. Mais hétero, quando se fala de exercício físico no tratamento do câncer, eu sempre gosto de lembrar do doutor Otto Heinrich, não sei se eu falei certo, mas o doutor Otto, Prêmio Nobel de Medicina de 1931 e lá em 1931 ele descobre que a célula do corpo, que não recebe oxigenação ideal por 48 horas, 2 dias, sofre e se torna célula cancerígena. Então, duas coisas ele descobre. Então, com 48 horas sem oxigênio, a célula se torna cancerígena e que a célula cancerígena odeia oxigênio. Com posse dessas duas informações, a gente precisa compreender a diferença de respirar e respirar, porque muitas vezes achamos que respirar é puxar pelo nariz. E dentro desse contexto, nós compreendemos que respirar é oxigenação celular do corpo todo. Então, como é que a gente consegue oxigenar 100% das células do nosso corpo? A gente vai precisar respirar mais e aí a gente precisa também refletir a respeito disso. Se eu, parado agora, respirar como no exercício, eu vou sentir o quê? Tontura. Uhum. Vai dar hiperventilação. Então, como é que no exercício eu consigo respirar tanto sem ficar tonto? Porque eu exatamente estou precisando dessa oxigenação. Então, durante o exercício eu oxigeno mais e não é só a oxigenação que aumenta. Aumenta o batimento cardíaco por quê? Porque não adianta oxigenar mais se o oxigênio não chegar no músculo. Então, durante o exercício físico, todo o seu corpo é bombardeado com oxigênio e a célula do câncer vai sofrer durante o exercício, enquanto que a célula saudável vai ficar feliz com a oxigenação. Olha ele, que legal. Mas 48 horas sem exercício barra sem respiração celular, a célula do câncer fica feliz enquanto a célula saudável sofre. Doutora Amanda, quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa em comida, mas nesse contexto o oxigênio é um alimento imprescindível para as células se manterem saudáveis, mas não isenta a gente da responsabilidade de escolher uma alimentação que seja nutritiva para a prevenção do câncer, não é? Com certeza, mas só dando um adendo aqui na questão de respiração celular, recentemente sai um estudo que quem pratica atividade física tem a chance de reincidência de 50% a diminuir na situação de taxa de morte e também na cura da doença. Então, 50% é metade a mais que você tem de chance aí da cura e também de não morrer pela questão da doença. Bom, alimentação. Alimentação no tratamento do câncer não é tão diferente da alimentação da prevenção ao câncer. Por quê? A gente tem as células saudáveis também, mas serem nutridas e manter o aporte energético para a gente manter a sobrevida no estágio de cuidados da doença, sendo ela a questão paliativa ou não. Mas vamos lá. Prevenir alimentação, a gente da alimentação para o câncer não é tanto complexo assim, mas é interessante a gente entender que tem que consumir mais alimentos naturais do que os alimentos que a gente compra aí no supermercado ultraprocessados. Quando ela fala assim fica mais fácil entender, né gente? Porque, ai, às vezes falar ultraprocessados, alimentos industrializados, a gente às vezes fica pensando, mas vai sobrar o que para comer? Porque eles são mais baratos, doutora Amanda? Eles estão em toda parte, eles são mais atrativos com aquelas embalagens com cores que chamam a atenção até das crianças e dos bebês? Facilitam a rotina, né? Mas olha só, falando em prevenção, não é tão difícil, gente, de quem é um adulto, ele pode consumir em torno de 400 a 800 gramas de vegetais e também frutas durante o dia, já vai estar prevenindo aí em torno de 33% qualquer tipo de câncer oral, orofaringe e faringe, laringe e faringe. Então, olha só, você vai deixar de ter uma possibilidade de câncer em 33%, um terço da chance. É muito grande essa proporção. É muito grande essa proporção. Mais 50% do exercício. Mais 50% do exercício que pode estar com a vida ganha. E nessa mesma condição, se alimentando de vegetais, entre 400 e 800 gramas dia, essa mesma condição de não ter câncer vale para o de pulmão e de estômago, mas aí já não é uma questão de 33%, já cai para 25%, menos chance de ter cânceres em pulmão e ambiente gástrico, só consumindo alimentos vegetais, tá? Aí, quando a gente vai falando um pouquinho mais sobre os vegetais, cebola, cebolinha e alho, eles são antineoplásicos. O que é isso? Eles não vão permitir uma hiperplasia desordenada, uma célula tumoral. Então, já são alimentos aí que você tem que colocar na sua rotina. Fibra, no mínimo, 15 gramas ao dia. Mas a gente tem que pensar em torno de 25 gramas ao dia para reduzir também chances de ter cânceres. Aí, a gente vai falando sobre outros bioativos dos alimentos, licopeno, resveratrol, que são itens que a gente consegue em uvas. Você pode observar que eu estou falando em vegetais, né? Uvas, em alimentos como tomate, vermelhos, enfim, a gente consegue também ali uma saúde da célula melhor. Agora, quando a gente pensa em falar carnes, principalmente as vermelhas, tem bastante estudo que já está apontando ela como grande causadora de alguns cânceres. Então, não é uma proteína adequada para a prevenção do câncer. Ó, ela deu um livro aqui nesses cinco minutos aqui. Eu vou ter que voltar essa parte aqui dessa aula de hoje porque é muita informação, mas assim, para a gente agarrar. Agora, em suma, doutora Amanda, a gente precisa mais daquilo que é comida de verdade e que é nascido da terra. Exatamente, esse é o ponto. Aí, a gente também tem como falar dos adoçantes, né? Tem gente que sabe que tem adoçantes que tem ali na lista da sociedade brasileira e também de sociedades internacionais de oncologia como um possível causador do câncer. E ela não está só presente naquelas de gotinha que a gente pode utilizar em chás, em sucos, enfim, mas também está presente em produtos ultraprocessados em grande quantidade. Então, tem que adequar ali a alimentação para produtos naturais e o seu corpo vai estar uma grande escala de chance para não ter cânceres. Agora, a gente faz muita coisa pensando nessa prevenção. A gente pensa na alimentação, a gente pensa na atividade física, a gente pensa na oxigenação. O Rubinho falou e tem gente que na hora que ele falou, eu mesma, já puxei o ar mais profundo aqui, já voltei. Mas você sabe que, assim, falando todos os dias de saúde aqui com vocês, a gente corre o risco de se apoiar somente nas coisas mais concretas. Mas, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente pode sentir, né? Mas os fatores psicológicos precisam ser muito bem trabalhados para que a gente realmente não sofra essa mutação da célula, Rubinho. Porque o estresse, eu estou falando isso porque eu sofri muito esse ano com a questão do estresse, pode jogar todo esse esforço por água abaixo. E o exercício físico vai combater esse estresse, as questões psicológicas de maneira muito completa e ampla, não é? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Nós temos aí, e quando a gente fala de estresse, e quando o estresse patológico, o estresse patológico que gera, né? Porque, Teru, se a gente parar para pensar, todo dia você produz célula cancerígena, mas todo dia seu corpo mata a célula cancerígena, não é para você se desesperar. E o que a gente deve fazer? Dar força para o corpo. Então, se eu produzo mais célula do que o corpo não consegue matar, em anos e anos e anos eu desenvolvo câncer. Então, resumindo, eu tenho que dar força para o corpo matar essa célula ou matar esse câncer. E muito do que destrói essa força, que a gente chama de imunidade, é o estresse, é o psicossomático, é o sofrimento, é a ansiedade e tudo isso é bioquímica cerebral, é a junção de um corpo inflamado, uma alimentação inadequada e uma falta de mobilidade, que pode reverter essa bioquímica cerebral, dando prazer para o dia a dia. E o mais interessante do exercício é isso, você sofrer para ter prazer, mas é prazeroso fazer exercício físico, é claro, ao longo do tempo que você vai fazendo. Até para a gente valorizar esse prazer que vai vir depois, porque quando a gente recebe muito fácil, assim a gente não valoriza, né? Então, é bom para a gente valorizar. Agora, é o seguinte, existem muitos fatores e muitas formas para a gente prevenir o câncer. E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês dois agora. Eu sei que a doutora Amanda estuda muito sobre o sono, sobre o descanso, por exemplo, sobre a hidratação. Rubinho falou aqui do exercício físico, descrevendo como as nossas células podem se preparar para enfrentar a célula cancerígena, mas existem muitas formas. O ar poluído, por exemplo, pode ser um problema que a gente não consegue controlar muito, mas a gente pode dormir melhor e escolher desligar as células até certo horário para poder trabalhar, deixar nosso corpo trabalhar em favor da prevenção, doutora Amanda. Com certeza. Tudo quando a gente vai falar em neoplasia, que é uma célula nascendo, né? Tanto saudável ou não, a lhe sendo desordenada, podendo sentar um tumor, tem a ver, logicamente, para quem é adulto, não está mais na fase de crescimento, a utilização do sono para síntese e ressíntese de novas células, né? Então, quem não dorme bem, não vai ter a qualidade celular adequada para o dia seguinte, que está sendo todos os dias, células, bilhões de células morrem, bilhões de células nascem no nosso corpo, que nasçam saudáveis. Para nascer saudáveis, a gente tem que garantir na alimentação, na hidratação, no sono adequado, no estresse controlado, no peso corporal também ajustado, porque o peso pode influenciar também uma nova neoplasia e assim por diante. Não é tão difícil, mas basta querer você se cuidar melhor. É interessante para quem fuma, deixar o cigarro, para quem bebe álcool, deixar a bebida também, porque esses são grandes biomarcadores ali que aumentam o estímulo da célula tumoral também. A nossa produção hoje, a Thalita, produtora, que pensou em alguns pontos bem assim marcantes para você tentar entender que você pode prevenir o câncer com os hábitos, com comportamentos que você tem aí no seu dia a dia. Vou trazer aqui, olha, porque a gente está vendo aqui a figura de alguém que está até indignado, de repente está jogando aqui, né? Mas o sedentarismo, a gente acaba não aproveitando a luz do sol, fica num ambiente fechado, um ambiente que é pouco promotor do movimento, gente, que pode gerar fatores estressores aqui. Quanta coisa nessa cena aqui que poderia estar causando, ou estar promovendo aí o desenvolvimento de uma célula doente. Só que a gente pode combater com o movimento. E Teru, esse contexto de telas tem vindo cada vez mais cedo, né? A gente está vendo as nossas crianças, os jovens, os adultos e os idosos virarem semana, mês, às vezes ano, nesse contexto de trocar de tela, né? E de muito pouca mobilidade. Então, nada contra a tela, já que se você precisa, né? Está nesse contexto de tela, mas se você faz o exercício físico, o seu metabolismo durante a tela, ele é ativado e o seu corpo vai estar trabalhando contra o câncer, mesmo sentado na tela, desde que dentro da sua rotina tenha aí o cansaço. Então, eu preciso desse estresse do movimento aqui, um estresse positivo, né, Rubinho? Um estresse que vai gerar... Ativação. Ativação em muitas coisas aqui. Exato. Cansaço, inclusive, que a gente precisa para dormir bem, mas aí para enfrentar, porque tem gente que trabalha no computador, Rubinho. Ah, sim, sem dúvida. E hoje a tela está dentro do contexto das pessoas, para trabalho, para estudo, para lazer. Então, entra como um remédio, né, né, Teru? E outro, o contexto de tela, vamos falar de celular, ele tem uma exposição de radiação, tá? Tudo, a gente se comunica, a internet, então a gente é bombardeado por uma dose de radiação muito grande por causa das telas e o exercício físico pode ser o nosso medicamento. Ó, outra forma de prevenir aqui, ó, vem cá, doutora Amanda, você sabe que eu vou mexer com você, né? Não tem como, tem gente que está com sede, vai beber água, menina, vai beber água, nada de pensar em refrigerante, porque realmente a gente tem substituído até a água por água saborizada industrial, doutora. Meu Deus, não tem necessidade. Não precisa, né? Não tem necessidade, não é tão difícil espremer uma fruta na água e fazer uma bebida saborizada em casa, mas que deve-se evitar, sim, as bebidas gasosas, refrigerantes e as chás também existem, né, sucos, engarrafados, é importante. Porque tem bioativos ali, químicas ali, que são provenientes a possíveis biomarcadores de possíveis cânceres. Então, se a gente pode evitar bebendo água, consumindo uma fruta em casa, é muito melhor. E eu estou pensando aqui, gente, também nos energéticos. Eu não sei se você faz uso de muitos energéticos por aí, mas a venda dos energéticos aumentou pra caramba. E esse consumo está sendo feito por cada vez pessoas mais jovens, adolescentes, doutora Amanda. Isso tem implicações? Tem um estímulo extremo ali sendo entregue através daquela latinha? Tem implicações também nos adoçantes ali presentes, tá? Mas a pior função ali da questão de bebidas energéticas é na transmissão neural, que é totalmente impossibilitada e pode até perder massa encefálica sem precisar ter o câncer antes, que a gente não quer também. Mas o autoconsumo dessas bebidas, ela ativa e desativa diretamente a questão cerebral. Então, o maior problema hoje em dia desse autoconsumo é perder função de partes do nosso cérebro. E isso a gente encontra no Google rápido. É só fazer uma busca aí, você vai ver jovens sem calota craniana com o crânio enxatado, porque falta partes ali da soma encefálica que entrou em morte e quando entra em necrose tem que ser receitada, tem que ser tirada ali. E pede até calota craniana. É assunto sério. Ó, o que que faz pra uma pessoa que não consegue passar um dia sem uma dessas bebidas refrigerantes, gente, que, ah, mas eu tomo zértero, é sem açúcar, porque o grande perigo aqui é o açúcar, mas tem corante, tem um monte de substância aqui que é cancerígena. Pra fazer esse desmame, aprender a gostar de água, doutora Amanda, além da água saborizada, dá pra fazer uma transição de repente pedindo uma água com gás nesse primeiro momento? Dá, com certeza, porque água com gás também é natural. É gás natural e não vai implicar, se você não tem nenhum problema intestinal, se você não tem outras condições clínicas que não pode utilizar água com gás, não tem problema algum. É melhor consumir uma água com gás do que um refrigerante. É, tudo bem. Tem estudos que mostram pra gente que pra gente associar diretamente ali o aspartame, né, um adoçante ao câncer, a gente teria que consumir no mínimo 3 litros e meio de refrigerante zero ao dia ou 90 sachês de adoçante ao dia. Isso é um consumo que a gente não vai ter mesmo. Mas, a longo prazo, durante sua vida, você vai ter um grande percentual positivo pra associar ali um possível câncer futuro, com certeza. Então, é melhor evitar. E não é tão difícil, né, porque a gente não nasceu com essa necessidade de refrigerante. É uma questão mesmo de tomar consciência, entender a necessidade, melhorar os benefícios do seu tempo de vida e escolher o caminho, o melhor caminho, né? Mas deixa eu provocar aqui. Bora. Esse estudo fala de um item da nossa vida, que é a bebida. Se você soma outros fatores, Rubim, você é uma pessoa sedentária, doutora Amanda, que não dorme bem. É uma pessoa estressada, é uma pessoa que come muita bombeira. Que tá em obesidade. Que obesidade também é um miomacador pra câncer. Cara, você já tá com um monte de fatores somados ao refrigerante zero açúcar, que vai ter aquela porção. Mas então você vai adicionando. Que consome carne vermelha em excesso. Ou também os embutidos, embutidos que a gente não pode deixar de falar, que são salsichas, linguiças, assim por diante. Peito de peru. Peito de peru. Então, altamente perigosos. Estão na tabela como B2 ali, que é uma situação acima, de alto risco. Tabela mundial, não é na nacional, tá na mundial de estudos que alimentos embutidos são altamente cancerígenos. Então, é mais uma condição que é associada ali na sua provocação, sim, não é só bebida. Ela já puxou. Já puxou. Hambúrguer entra aí na classificação de alimentos embutidos, tá? Alto, riquíssimo em gordura. Gordura saturada e outros bioativos, que são compostos ali, que podem associar diretamente uma possível neoplasia ao tumoral. Ó, então a gente precisa aprender a gostar, gente. O que eu tô vendo aqui, a nossa produção preparou com muito carinho, é que não dá pra ser uma dieta. Porque uma dieta, ela tem começo e tem fim. Precisa ser um modo de vida isso aqui, olha. Não é, doutora Amanda? Na verdade, se a gente procurar no dicionário a palavra dieta, dieta é um modo de vida, sim. Porque se a gente for pensar em população, por exemplo, a população mediterrânea, tem a dieta mediterrânea. É a vida deles, é aquela. População japonesa, dieta japonesa, dieta asiática, dieta brasileira, dieta americana, que é a pior de todas. Altamente cancerígena americana, então cuidado. Pra quem vai pra lá, procure ali um hortifrute. Mas enfim, não é difícil ter um estilo de vida saudável. Basta escolher. Eu falei agora há pouco. Olha só, você perde, você ganha em possíveis percentuais pra diminuir a sua chance de câncer. Eu falei em um terço. Eu falei em 50%. Eu falei em um quarto, 25% pra não ter câncer. Só consumindo alimentos naturais, frescos. E a gente acha isso com tanta facilidade. Graças a Deus, nosso país é rico em alimentos não industrializados. A gente consegue consumir alimentos em toda a região do nosso país, que a gente consiga praticar essa alimentação livre de compostos que pode causar o câncer. Então, é uma questão de escolha, Teru. É. A gente tem que pensar no futuro, olhando pros nossos filhos, possíveis netos, netos, enfim, amigos, parentes, o quanto a gente quer viver. Então, se você gosta de você, não é tão difícil você escolher isso. É, eu quis dizer dieta no sentido de, assim, de não ser algo que você vai começar hoje e vai terminar daqui dois meses. A gente precisa aprender a gostar disso aqui, de ver, amar, né, Rubinho? A precisar disso, né? Eu quero comer melhor, eu quero beber água, que é o líquido que Deus fez, eu quero colocar meu corpo pra me movimentar, mesmo naquele jeito que eu estou com preguiça. Querer e gostar disso aqui, porque, olha, gente, a gente tá aqui indo pro caminho que se a gente não muda, todos aqueles itens que a gente tirou daqui, o sedentarismo, uma hidratação empobrecida, uma nutrição também pobre, vai levar a gente pra doença. Exato. E você que tem um parente, ou você que já passou por essa maca aqui, você que já ficou aqui tomando um sorinho, tomando medicação, isso não é muito ruim. A gente deseja, e Deus deseja isso pra você também, olha, alegria, saúde, plenitude, Rubinho. E é interessante que como a gente vai praticando isso aqui, a gente vai sentindo esse prazer, não é? É, como a gente fala, às vezes o pessoal tem medo do sol, então a gente recebe o sol, a gente bebe água, a gente se alimenta bem, a gente faz exercício físico, é como se a vida voltasse pro corpo, é como se a vitalidade, a concentração, a alegria. Então tudo aquilo que você buscava antes e tinha alegria e não tá te dando mais alegria, tem que voltar a ser fonte de alegria. Mas aí a gente precisa de um contexto, né? Que é o estilo de vida que a Teru falou. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre a orientação profissional, como é importante a orientação para treinos, porque hoje em dia a gente encontra treininhos na internet, pelo celular, e aí eu quero saber, vamos falar sobre isso agora? Dá tempo? Rapidinho? Rapidinho, ó. Sobre se um paciente oncológico, doutora Amanda, ele vai ter o mesmo tipo de indicação, ele pode treinar do que um outro paciente. Porque eu sei, por exemplo, que massagem, o paciente oncológico, ele não está liberado pra massagem de qualquer jeito, ele precisa de uma massagem totalmente diferente, porque aí você tem células linfáticas ali que estão trabalhando e que pode dar ruim se fizer massagem nesse momento. É, Teru, eu digo o seguinte, é claro que a gente precisa de orientação médica, essencial, do seu médico que te acompanha, isso é essencial. Mas a gente precisa ter maneiras de ativar o nosso metabolismo através do exercício sem que afete. Então, digamos que eu tenho um câncer na parte do meu tronco, mas a caminhada não vai atingir, eu não vou fazer um abdominal, né? Eu não vou fazer um abdominal pressionando a massa tumoral, eu não vou fazer alguma coisa que eu estou sentindo que está fazendo mal. Claro que não, mas eu vou fazer, se a natação, se a caminhada, se o trabalho de braço, então se eu puder ativar o meu metabolismo de outra forma, é como uma lesão. Se eu estou lesionado do braço direito, o que me impede de treinar a perna ou treinar, né? Tá, mas eu queria que você falasse, Rubim, da importância de fazer isso com um profissional orientado, que a gente estudar segurança. É verdade. Quando a gente está doente, a gente fica bem seguro, doutora Amanda. O consultório, a gente, na questão oncologia, a gente trabalha com grupo multidisciplinar. Então, o nutricionista está diretamente correlacionado ali com o nutrólogo, né? Porque tem a conduta da nutrologia, que é totalmente diferente da conduta da nutrição. A gente trabalha junto em sinergia para o acompanhamento do paciente, da nutrição mesmo, em relação ao paciente. Mas sempre, juntos com o oncologista, gastroenterologista, quando foi cometido gastro, quando for nefrologia, a gente sempre está em conjunto com os profissionais, entendendo qual é a grande função ali do paciente e sempre estamos, isso já é com o acordo de todo mundo, é impressionante, sempre estamos orientando atividade física. Mas aí, quando a gente orienta atividade física, a gente tem que orientar, buscar um profissional da saúde, educador físico, para ele, junto com a gente, entender qual é a melhor atividade física para esse paciente. Oncologia é sério, oncologia é específico, oncologia é muito detalhado e cada condição em relação à doença tem o perfil individual a ser utilizado, a ser tratado. E o professor de educação física também está junto com a gente ali, dentro da equipe multidisciplinar, que cuida do paciente oncológico. E faz total diferença, né? Toda diferença. É um cuidado global, mas muito personalizado, porque você é o único, Deus sabe disso, os profissionais vão tratar você desse jeito também. Então, precisa buscar essa ajuda para que a pessoa em tratamento, ela receba esse cuidado, essa direção. A gente vai fazer um intervalo agora, na volta a gente continua um pouquinho mais desse assunto, vai ter treino com o Taninha aqui, ela que vai trazer um treino para quem está querendo prevenir o câncer, para quem quer viver com saúde, com plenitude. A gente ainda vai assistir aqui um trechinho a mais hoje do documentário A Máquina Humana, e vai ter bolo de pote de laranja com damasco aqui na receita de hoje. Olha só que delícia! Prepara o caderninho que a gente está chegando daqui a pouquinho com essa receita para você, mas a gente vai para o intervalo e volta já. E aí